E aí, beleza? Beleza, cara? Eu tô aqui no norte de Dallas, na verdade em pleno, no Vorschlog Motorsports. Eu vim falar com um cara sobre um carro. O que mais se faz aqui é a troca de motores em BMWs. Eles põem um grande V8 americano num BMW e eu acho que isso é uma ótima ideia. Aí, eu tenho uma corrida contra dois caras e é uma espécie de desafio. Eu tenho que fazer o melhor carro de corrida com 15 mil dólares. Tem alguns carros aqui? Com certeza. Eu adoraria ver. Vamos lá. Sou o Terry Fair, essa é minha loja, Vorschlog Motorsports, em Plano, Texas. Esse carro aqui é de um dos meus funcionários. O Aaron viu como colocamos V8 em BMWs e está procurando um kit pra um carro que ele vai montar. É um E36 M3, fabricado de 95 a 99. A melhor coisa é que ele pode ficar muito leve. Com gaiola, célula de combustível, LS e o carro pelado, quanto ele vai ter em termos de peso? 1.100 a 1.200 quilos. É bem leve. É. O motor de fábrica é um V6 em linha. Tem bloco de ferro, por isso o peso não aumenta colocando um LS. Perde até uns quilos. Fizemos a primeira troca em 2002 e acharam um absurdo, mas agora ele escurta. Com certeza. Isso é uma das coisas que me motiva. Se eu posso deixar alguém chocado, com certeza eu vou tentar fazer isso. Mas os puristas ficam por isso. Exatamente. O Aaron tem um plano ótimo. Ele vai colocar um grande V8 nele e deixar o carro mais leve possível. Eu acho que esse é o pacote. Leve, veloz e com muita potência. Eu gostei do carro, mas o problema é que eu procurava uma coisa mais básica. Quanto é que vale esse carro? Quanto é que ele está custando? Um carro como esse, em perfeitas condições, vale uns 7, 8, até 10 mil. Em ótimas condições. Eu vou ali chamar o Doni e discutir o preço. Falou, tá bom. Eu tenho que fazer o melhor carro de corrida por 15 mil dólares. E pode parecer muito dinheiro, mas para fazer um carro de corrida eu posso garantir que não é muito. Eu adoro discutir coisas técnicas, mas quando se trata de negociar o preço, o especialista sempre foi o Richard. Tomara que eu não seja enrolado. E aí, quanto é que você está querendo por ele? Eu estou pedindo 3.500 por ele. Acho que é um preço bem justo. Aí, eu não vou discutir com você. Eu acho que é justo sim, mas eu acho que eu não posso gastar tanto dinheiro. Eu estou pensando em gastar entre mil e dois mil dólares. Dois mil é meu limite, mas eu preciso do resto do dinheiro para fazer o resto do carro. Dá para negociar ou esse valor aí é o preço final? Que tal o seguinte, se a gente tirar o motor e a transmissão, você paga dois mil? É nessa hora que o Richard joga duro, mas o meu prazo é de cinco semanas. A minha verba é de dois mil dólares. Eu acho que é isso que eu posso pagar. Beleza, a gente faz isso. Tá certo. O limite máximo da minha verba é dois mil dólares. E eu acho que não vai ter problemas depois de ter gastado tanto agora. Mas é um carro bom para correr. Mesmo que o peso roube um pouco da potência, vai dar um bom espetáculo. E é isso que a gente quer. Tá, vamos fechar o negócio. Espera aí, tem mais alguma coisa para eu saber desse carro? Documentação em dia. No fim, eu vou ter um carro que pesa muito menos, gera mais potência e tem muito mais aderência. Então, eu estou achando que eu posso me dar bem. O plano dele é bem agressivo. Nós já fizemos uma coisa parecida e levamos mais ou menos um ano. Mas se tem alguém que faz isso no prazo, é o Aaron Kaufman. Fazendo um carro de corrida. Traz essa traseira para cá, Mike. Falou. Agora a gente pode jogar a traseira nele. É meio pesada para jogar, hein? Como foi prometido, os Loglins vieram com as peças e o conhecimento deles. Se tudo der certo, ela deve encaixar nesses recortes aqui. Mas dá para ajustar se for preciso depois. Primeiro, a gente vai fazer uma pré-montagem. Começando com a traseira de 9 polegadas da Ford. Precisamos de uma traseira de qualidade para suportar toda a força da largada. Essa traseira da Ford foi feita para grandes muscle cars. É produzida há mais de 50 anos. Por isso, sabemos que é confiável. É coisa de carro de corrida. Vamos pôr uma fourlink no carro. Significa que ela se liga ao carro em quatro pontos. Dois em cima e dois embaixo. Isso vai dar muita força e estabilidade. Mas, acima de tudo, vai permitir um ajuste de altura no carro. Permitindo o fluxo de ar que gera força descendente. Que dá maior tração na pista e deixa o carro mais rápido. Quer uma forcinha? Que força, hein? Acho que vai ter que checar tudo isso aqui antes de pilotar esse carro. Tá bonito. Em relação aos pneus, a coisa é simples. Quanto mais borracha no chão, mais rápido o carro vai. Nesse caso, temos um pneu de 36 polegadas. O maior que cabe nesse carro para ter velocidade máxima. Até parece que vocês sabem o que estão fazendo aí. Tô achando que ele vai manobrar muito fácil. Quer dizer que confia na gente? As regras dizem que ele precisa ter um chassi e um número de série. Por isso, temos que pegar os painéis que tiramos do challenge e pôr nesse carro para ver como ele fica. Vamos nessa. Uaaaaaaaaa! A aparência externa é secundária, mas temos que montar tudo agora para identificar qualquer problema de encaixe antes da gente instalar os componentes do chassi. Painéis de carroceria instantâneos. É, bem fácil. A gente não quer ter que fazer funilaria depois se alguma coisa não ficar alinhada. Essa é a frente. Vai dar um trabalhinho, mas a gente vai conseguir. Isso aqui é tão fácil que devemos fazer mais carros de corrida. É. A gente deu uma boa adiantada. É. A gente deu uma boa adiantada.